Porra! Cabe na esteira também. Ó, entradinha pra B. Já caiu o Bisquela. Já caiu o Hunter. Vamos! O Vini tá a mais, velho. O Vini tá a mais, velho. Ele agria segura isso aqui. Ele falou, meu irmão. Maravilha. Não vai guardar, não, velho. Isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo. Isso... Busca ele, Fênix. Busca ele, Fênix. Será? Será? É o Nico. Busca ele, Fênix. Beleza! Beleza! Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio utilize o cupom LORE L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. CSGO.net com LORE. O link do site e do formulário estão na descrição. Já vai ver que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HP de sorteio. 10xskins.com.br 10xskins.com.br o melhor site para você comprar e vender as suas skins CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... Rapaziada, o que acabou de acontecer é surreal. Independente do resultado final mano. Independente, de verdade. Independente de onde esse major vai acabar pra Imperial isso que acabamos de assistir é sensacional. De verdade. Eu acho que foi talvez a melhor apresentação da Imperial até agora. Só pra vocês terem ideia. A Imperial, um time novo, um time de jogadores aposentados, segundo alguns jogou contra a G2. Um dos melhores times do mundo. Um time que mais cedo perdeu pra Navi, que é o melhor time do mundo mas assim, perdeu mano. No overtime tá ligado? Um time que deu muito trabalho pra Navi um time que tem o Monese, garoto de 16 anos que tá espancando aí geral. que tem o Nico, que com certeza é um dos jogadores mais mirudos do mundo. E mano, a Imperial vai lá e faz isso que vocês vão assistir. O que mais impressiona é o FMX. Eu nunca vi um cara ficar parado por mais de 5 anos. Tudo bem, ele não ficou parado parado mas assim, joga 3 meses, para 6 só em times de pouca relevância aqui no Brasil e aí do nada mano, do nada o cara volta a jogar, classifica pra Major e desempenha dessa maneira. O que o FMX jogou mano? Poucos esperavam isso dele. O cara tem estrela mano, o cara tem estrela. Eu nunca vi um jogador parar por tanto tempo e voltar dessa maneira. Imperial vs G2 A Imperial perdeu mais cedo pra Big e a G2 perdeu pra Navi. Nesse formato vocês sabem como que é. Quem ganha joga com quem ganha, quem perde joga com quem perde. A Imperial foi jogar contra a G2 e o que aconteceu nessa partida vocês irão ver agora. Começou. Imperial The Last Dance vs G2 É o último jogo de brasileiro do dia. Imperial é e Brasil . Vem divini, Botalha , FNX Perif... Falem o professores G1 Vamos! Vamos! E a G2 Vente, Monezib, Skella, Jack, Hunter e Nico. O roundzinho tá bom pra nós aqui, hein? Tem gente que falou. Qual que você colocou, Tigrão? Esse? Esse, velho. Nossa. Esse aqui tá pronto o bolo da Ence, né? Nossa, que feira. Consegue uma killzinha, mas já tinha caído o Vini Bolts. Beleza, Feira. Mano, a gente precisa desse round, desse round. Fazer os caras sangrar, mostrar que dá pra gente fazer round. Ó. Ai, mas aí o Feira vem meio retão ali pra base. Vem a Smoke, anyway, já do Monezib. Faz adiantado. O Fallen tá junto ali com o Fênix. O Fênix tá junto com o Fallen. O que é isso, Fallen? Bem que o Hunter podia tá com muita vida, né? Ele viu, ele viu, ele viu. Fallen viu. Nossa, olha o flick que ele tentou dar. Não toma dano, velho. Não toma dano. Eles sabem que tem... Ó. Beleza, Fallen. Olha o Monezib. Olha o Monezib. Olha o Monezib. Nossa, o Fallen. Olha, acho que ele já passou. E passou mesmo. Beleza! Vambora! Aí é impossível. Já perdemos no posicionamento aí do time da G2, que fez uma boa leitura. Vai entrando agora no Bombe B. Caiu o Hunter. Caiu o Busquela. Ainda tem o Nico. A B é nossa. Que beleza. C4 contata. Vamos, Ro. Vamos, Ro. Vamos, Ro. Vamos, Ro. Vamos, Ro. Tá aí, velho. Ou a Big. Cai esse um aí, velho. Ou a Big. Essa G2 já cai. Cai. Maravilha. Cai o Jax. Vamos te esperar. Ai, vamos olhar, velho. Vamos olhar, velho. Vamos olhar, velho. Vamos olhar. Pelo amor de Deus. Ele vai matar quantos? Dois? Dez? Ó. Barato. Saiu barato. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá baratíssimo, velho. A base do CT é nossa. Se apaga, se apaga, se apaga. Beleza, Fimi. Segura, sustenta o ângulo aí. Sustenta o ângulo. Isso, olha aí. Ai, calma, calma. Maravilha, Fê. Uma só. E aí é 6x3. Opa. Beleza, Fênix. Só pegar mais uma, mais uma pra dar sorte. Ai. Beleza. Ai, como não morre. Olha o moleci. Caiu o Fallen lá também. Maravilha, Fili. 3x, ó. Isso, garante primeiro. Garante o segundo, parceladinho. 250 mil, Gal. Vou começar a empurrar que isso aqui tá acontecendo, Gal. Eu juro que eu ia pedir quatro. Eu juro que eu ia pedir quatro. Porra. Cabe na esteira também. Ó, entradinha pra B. Já caiu o Bisquela. Já caiu o Hunter. O Vini tá a mais, velho. O Vini tá a mais. Ele agressivou desde aquela live e falou, meu irmão. Maravilha. Não vai guardar, não, velho. Isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo. Busca ele, Fênix. Busca ele, Fênix. Será? Será? É o Nico. Busca ele, Fênix. Beleza. Beleza. Vambora. 6x5. Olha ele aí, ó. O menino é rato, hein? É. Feito da Smoke, velho. Cara, eu já vi. Beleza, Fer. Beleza. A ligação é do Fer. Mano, a Smoke já tá na mão do Fer. A Smoke já tá na mão do Fer. Ó lá, a Smoke acabou de sair, ó. Primeiro passa pulando. Beleza. Nossa. Nossa, ele desviou da Flash, mas não foi rápido. Lento demais. Lento demais. Já foi. O Jax. Isso aqui é grande, hein? Isso aqui é grande, velho. Não vamos caçar, não, Fênix. Tem que acreditar. Não vamos caçar, Fênix. Mostra, mostra. Você tá aí, o Fênix em 2006 já era campeão do mundo e ele sabe que não tem que caçar. Volta, Fênix. Volta. Mata ele, Fênix. Porra. Papai. Ó lá. Ó o Hunter. Olha a arma dele. Olha a arma dele. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Meu amigo, velho. Olha o Monezy. Olha o Monezy. E ele quer AK. Ele quer AK. Ele sabe que ele perdeu o controle desse bom de A. Olha que... Mano. Periga. Para hoje. Calma, calma. Nós não pegamos a C4. Sabe os dois. Sabe os dois já. Calma. Desesperou. Desesperou. Sonha, Jax. Sonha. Sonha, Jax. Você é o nome do Clutch. Quando você pensa em Clutch, você pensa em Jax. Jax, não é? Ué. Vai sair todo mundo meio que pulando, ó. Tá chamando a atenção, ó. Vem. E tá aí. Vai depender do Boltz. Tá na mão do Boltz. Toma bastante tiro. Já foi o Jax. O Fer varado. Consegue aqui o pra cima do Jax. Ó. Já saiu, não saiu. Voltou, não voltou. Tá aí. Calma. O Fer tá na ligação. Vem a flechazinha. O Fer devolve. O Nico cagou, velho. Matou o Fer pela smoke. E voltaram. Não voltaram? Desvoltaram? Tá vindo a C4? Vai girando pra caverna. Tá na mão aí, ó. Ó. Fallen. Beleza, Fallen. Fallen. O Boltz. Ó. Fallen. Bracinho. Que bracinho. O Boltz. Fallen, hein? Olha o Fênix. Meu amigo. Calma, Fênix. É o Nico, porra. 3x2. Aqui é a obrigação. Calma. 22 segundos. Vistela com o CHP. Cai também o Fallen. Aqui. Beleza. Boa. Vamos. É agora, velho. Eu vou usar no round. O T4 tá derrubado. Derrubado? Derrubado. Derrubaram aqui. Rebentaram os 190. Agora entra quem quer. Vambora. Vambora, velho. Vambora, velho. Cara, tá acontecendo. Isso aqui tá gostoso, velho. Às vezes não avisaram uma galera aí que o jogo já tinha começado, velho. A fúria escancou também. Por isso, mais rápido. Beleza, Boltão. Ganha confiança, meu rei. Ó, já escutou. Beleza, Boltz. Essa não é, Boltz. Não deixa essa criança plantar, não. Não deixa essa criança plantar. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Beleza. Cara. Beleza, Fallen. Não é agora, Tigrão. Pensa comigo. A gente, tipo assim, não dá pra eles saírem e falarem, a gente só veio provar um ponto e levantar e ir embora? Dez a dez? A cabeça é aqui inteiro, vai. A cabeça é aqui inteiro. A cabeça é aqui inteiro. Fallen. Quem tá na B? É o Fênix. É o Fênix. Ó. Ai, Fênix. A B é deles. Guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou. Ó, Fênix. Mas nem um pulinho roubado do taco. Mais nada, Fênix. Ai. Que? 2x3. Tem um Lurker ainda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Monezy. Ele adora isso. Ele adora isso. Ele adora isso. A criança nasceu pra esse momento. Ele nasceu pra brilhar. Monezy. 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 Alguém ajuda o Fênix. Alguém ajuda o Fênix. Entrada na B. Bora, Fênix. Um. Um. Isso. Já foi o Nico, porra. Chegou a rapaziada. Ó. Beleza. Calma. Deu HS? Não deu HS. A bomba tá sendo plantada. Tá chegando por trás. Chega o Vini. Isso aqui tá bonito, velho. Ó. Bracinho. O Vini não viu. O Vini não viu. Tem o Monezy. O Monezy tá vivo. Ele adora isso. Ele olha a frente. Ele olha atrás. Cai o Fer. É 2x3. Nossa. Muscou um pouco o Jax. Atira nele, Monezy. Atira no Jax, porra. Meu Deus, que óbvio. Que tensão, velho. Que tensão isso daqui. Beleza, Fallen. Senta aí, Monezy. Senta. Vamos. 11 a 11. O que que é isso? Um bloco seco ainda, velho. Uma flash só. E o Fênix aqui, o que ele fez no Nico, Tigrão. Porra. Ó. Não vai matar meu amigo. Você não vai matar meu amigo. E é em cima do Fênix. Eles tão achando que o Fênix é bagunça. O Fênix fica cego. Vai entregando bombe. Meu Deus, Vini. Firma a mira, primo. Firma a mira. Relaxa, velho. Relaxa. Firma a mira, primo. Isso. Calma. Beleza. Beleza. O controle é seu, Fênix. O controle é seu. Você sabe disso. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá ótimo. Quatro vivos, mano. Meu Deus. Mais flash. Ai, o Jax ainda veio mirando, mano. Ainda veio mirando. Nossa, o Feiro tá totalmente cego. Tá entrando. Molotovar o Feiro ainda. Ó, já tomou. Tomou o tiro. Vai caindo a casa. É 5x3. Cai também o professor. 5x2. O Hunter ainda tá lá na B. Mata o Vini. É só ele. Fênix vai ter que ter um round. Vai ter que ser milagre. Ele mata o primeiro. É 1x4. Difícil demais, velho. Difícil demais. Valeu, velho. Porra, valeu demais. Obrigado, obrigado, Imperial. Que jogaço, mano. Sério, que jogaço, velho. Perdemos, né, rapaziada? Perdemos. Mas assim, óbvio, dava pra ter fechado ali o game. Houve, sim, alguns vacilos. Algumas jogadas desnecessárias. Mas não deixou de ser um jogão, tá ligado? E a Imperial desempenhou super bem contra o time que hoje é o sexto melhor do mundo. Amanhã, a Imperial joga MD3 ou contra a Bad News Eagles ou contra a Vitality. Que são times mais fracos que a G2. Então, assim, a chance da Imperial ganhar MD3 é alta. Se perder, tá fora. Se ganhar, continua no game. Eu acredito de verdade. E amanhã, se Deus quiser, eu volto com boas notícias pra vocês. Tamo junto, valeu. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Continua o 337. Fá. Tchau. 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 Tchau.